Nos domínios de sociais e educação, o primeiro-ministro Tauru Matanrua congratula-se pela nomeação do Dom Virgílio do Carmo da Silva como primeiro cardeal timorense. O chefe do governo, Tauru Matanrua, reuniu-se esta segunda-feira com o arcebispo Arquidiocese de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, na sua residência em Lecidere. O executivo congratula-se pela nomeação como primeiro cardeal timorense. Tauru disse que o governo continua a cooperar com a Igreja Católica em Timor-Leste. Visitei o Dom Virgílio do Carmo da Silva depois de receber a nomeação como primeiro cardeal timorense. Congratulei o bispo pela nomeação e o governo continua a acompanhar a Igreja Católica. Já a cerimônia de elevação do primeiro cardeal timorense e dos restantes novos cardeais terá lugar a 27 de agosto. Por isso, o primeiro-ministro considera que a nomeação como um grande presidente a Timor-Leste e também a todos os fiéis. A cerimônia de elevação do primeiro cardeal timorense decorrerá a 17 de agosto e contará também a participação dos cidadãos. No ano passado, os bispos participaram na cerimônia importante no Vaticano. Quando regressaram a Timor-Leste, foram recebidos pelos cristãos católicos em Tacitolo. Este ano foi a primeira vez na história de Timor, o bispo foi nomeado como primeiro cardeal. Isto é um grande presente para o nosso país, por isso precisam da contribuição dos cristãos. O Papa Francisco anunciou a 29 de maio a nomeação de mais de 20 cardeais de vários continentes, incluindo Dom Brasílio do Carmo da Silva, Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, RTTL. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se você tiver comentários, se inscreva-se no canal RTTL e 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 se inscreva-se no canal RTTL.